É só um segundo Nossa que de lixo Ai eu posso ter a habilidade de fortiva Vai ganhar um flash Novo Jack Novo Jack Jack emite um flash que atordou amigos próximos Ai Vai bangar os cara Equipando uma habilidade Jack pode ter uma habilidade de ataque e uma de suporte Equipada de cada vez Equipando uma habilidade Abre o menu do Jack Matheus destaque a habilidade que quer ativar E pressione o botão que você configurou Flash Então como é que usa? Mas eu posso mexer no Jack Só um segundo que eu to vendo É a gente que equipe Abriu pra mim o menu Não Ah pra mim também abriu Ah mas Nossa mas é bem legal Ah eu posso melhorar as coisas Tem um negócio ali Entendemos? Eu vou focar em saúde Tem uma planta aqui Esquema do Lancer Mark 3 Parece ser um esboço colaborativo entre Marcos e Bear Que incorpora diversas melhorias da versão caseira de Marcos A motosséia está circulada em vermelho O que o Bear está aprontando? Será vai vir uma motosséia laser agora Só vem Ah eu preciso de socapa Vou cortar Vou cortar E olha lá tem um sushi aqui Ó Registro de trauma Marcos Fenix Dome da vítima Marcos Michael Fenix EE Tá Sargento masculino Ferido por inimigo Mecanismo do ferimento Encasulamento Amniótico Decompulsão celular acelerada Observações O paciente se mantém em um bom estado de saúde E disposição mal humorada Normal Se estivesse permanecido no casulo por mais uma hora ou além Possivelmente ferimentos graves e irreversíveis teriam ocorrido Há evidências de que o fluido de encapsulamento estava tentando decompor o corpo do paciente em nível celular Ouvidando superficial ao rosto e ao trato digestivo Espero que o paciente se recupere completamente Ok Dá uma licença aí meu querido É bloqueio meu caminho Você é fora A gente vai pegar a lança aqui ó Cadê? A lança aqui ó Cadê? Cadê vocês? Acho uma proteção Aqui Tá protegido Não? Ué Não dá pra pegar cover aqui Bear Posso atirar no doutor? Alfa 3-3-1 Alfa 3-3-1 Alfa 3-3-1 Alfa 3-3-1 Então imagina um algo que está bem confortável em uma proteção Tá O flash do Jack corrige isso Mira no dpi e ativa E vê no que dá Ó Alfa 3-3-1 Alfa 3-3-1 Alfa 3-3-1 Alfa 3-3-1 Alfa 3-3-1 Alfa 3-3-1 Cuidado dele O Jack tem redirecionado energia entre flechas Quando recarregar vai de novo Vai lá robozinho Vai lá robozão Bum Bang os cara Tá difícil Tô Dois coelhos numa cajada da sua Legal Essa arma Pode fazer de novo se quiser É Vamos de novo Não, eu não queria de novo, só queria pegar Nossa, mas esse rifle é top Esse ai é uma 12 É uma 12 aqui? Como é que usa? Vai ficar um canhão Não entendi não Cargou daqui Conseguiu usar? Sim, você não pode deixar ela ficar toda Vem as 3 barrinhas aqui Carrega ali e você solta quando carrega Não pode ser depois nem antes Não quero devolver Não, eu vou pegar mais, eu vou devolver Ah, tem que devolver Ah, tem que devolver Ah, é se devolver no lugar errado Caralho É, depois ele arruma Nossa, olha a munição ali Agora eu posso trabalhar É Deixa eu ver Valeu ai, Iris A fraqueza é um dos traços mais global O que é que dá isso? The Blift Fotografia do esquadrão Killow Ah, esse aqui é do... Do Judgment Eu acho A primeira fotografia Aparece o antigo esquadrão de Bear No verso diz Com Bear, Sophie e Paduk Só um bando de crianças Ainda curte o Marcial Perseguindo carne Despeço em paz Meu cabelo Só um segundo quando estão vendo quem eu tenho de bom Um pouco antes da sua chegada Ele estava criticando a primeira ministra Chamando-a várias vezes de... Não entrem em detalhes, Iris Aliás Caraca, tá fazendo gigante aqui atrás Olha quem A gente usou isso aí no final do 4 agora Um robôzão É Um robôzão Calma, daqui a pouco a fase de história acaba Segura a emoção, agora a gente está vazando Só estava esperando ele terminar de falar Vai que tem coisa importante Mó careca cheirosa Que porra é essa, molo? Calma aí, velho O seu lance Caralho, o cara está... Empolgado Põe um espinho Põe um espinho Põe mal O que é esse jiu-jitsu que o robô? Gigante de aço É, então Quem é faz? Incrível Não faz ideia Mas nem todos podem ir Uma... missão secreta Ah, é? A dubragem dele é leve Isso É um exército Não um monastério Tá bom Então Vamos deixar você com a importante tarefa de dar suco numa máquina Tomou só uma Que isso? Senta a mão, né? Talvez seja um lixo com merda dentro Ou A merda de alguém que comeu o lixo Tá legal Foda-se Que tal tornar isso aqui interessante? Você e eu Vai arregar? Isso aí Deu som Como derrota você pode ser interessante? Sim Ou não Sim Quer entrar nessa também? Eu quero O louco, bicho Ou Talvez não Engraçadinha Vai encarar ou não Eu vou sim Qual é, cara? Vamos só pegar o módulo jack e sair daqui Vamos sair no soco aí, meu irmão Não Nossa Ó Tomou? Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Ó Vem tranquilo Deixa eu fritar ele Vamo cair na mão eu e você agora Vamo cair na mão eu e você agora Dá pra lutear o robô, velho Só Lute o robô Só deixa eu diminuir um pouco Pera aí Tem um negócio aqui ó Aviso de academia aos recrutos O tenente faz chutane O cara chutane não deu um chute Foi indefinidamente expulso do programa de treinamento bissemanal de CCD O treino de boxe é um exercício baseado em confiança, respeito mútuo e no objetivo comum do aprimoramento pessoal Gear Se não for incapaz de ter essa instituição em nossas aulas, treine em outro lugar Capitão Emmett Lyon e treinador chefe Ok Acho que é só isso Ele devia sentar a mão nos caras Vambora Não, ele devia sentar o pé, velho Ele é o chutane Para com isso, velho O que? É, meu irmão Fica... Fica o chão da pula, meu louco Aqui é o arsenal? É o arsenal É o nosso componente E aí, man Vamos pegar emprestado Emprestado O... Pergunta, se ninguém é carequinha, tá quente Que isso, você tá me encarando? É, meu irmão Eu tô fazendo chásquinho de camelo Certo, vamos ver o que ele faz Aprimorando Jack Você achou um componente O Jack tem aprimoramento de habilidades que eu leria se não tivesse componentes na frente ali De habilidade de passiva que podem ser feitos com componentes Aprimorando Jack Para aprimorar Jack destaque uma habilidade ao passivo e pressione X Escolha aprimoramento que quiser, segure o botão aí para construí-lo Certifique-se de ter componentes suficientes É com você, Matheus Vê aí o que você vai fazer Vê ali Vê lá Vê lá Se liga esse boot aqui Achei mais um negócio pra você aqui Eu vou precisar demais Você tá querendo muito né Aqui é o armário do cara que eu dei o mula O boot dele é tenso Eu preciso pegar 3 peças pra poder melhorar meu núcleo de carga Tem mais não bicho Duas ainda Vamos comprar E ainda tem as melhor Não tem mais nada aqui não Matheus Precisa melhorar Ah eu vou melhorar Não dá pra acostumar com o campo de visão usando essas coisas Moonwalk Aqui pra você Eu vou deixar vocês escolherem Eu posso aumentar ou Eu vou diminuir o tempo do stun ou no pulso Escolhe Mas os dois não são o flash? Então o flash ou O pulso Pra eu ver a visão Acho que o flash é mais forte Acho que o flash é mais útil Ah 25% mais só E aí Kate 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 Tá tudo bem Interceptei Depois que falaram com a Jhin Intercepto Intercepto Prepara Jhin Bom álcool Dá licença moça É É Ela não tá com muito saco pra trabalhar Ela parece que o Zang tá manhando no caixa Eu não consigo trabalhar em caixa Melhor coisa Melhor coisa A gente dá Inferência no balcão Vou ser bem clara Com relação a essa arma Não tenho seu otimismo É a primeira vez que me acusam de ser otimista Sim Bom Só quero te lembrar que sua esposa Era contra a reativação do martelo Pensei que respeitaria os desejos da Anya Vou fingir que não ouvi isso Pelo bem de nós dois A Anya iria querer que você Não se atreva a falar dela Porra Se é o que você acha Eu não vou discutir Você e esse programa de fertilidade Um programa que te deu o seu filho E o meu Eu honro a Anya Eu amava a Anya Não ligo se não acreditar Quando o meu programa estava no início Ela me procurou Foi voluntária Se voluntariou nas duas vezes Ver a primeira ministra Straud fazendo o tratamento Sabe quantas crianças vivem hoje graças a ela? Ela devia ser enterrada aqui eu acho Ela devia ser enterrada aqui eu acho Com os líderes supremos O povo precisa dessa inspiração Sua inspiração Era minha esposa Primeiro ministro Tenente Phoenix e seu esquadrão Mande entrarem É só abrir a porta A tropa A tropa Os nada baixos De insatisfação Mais detalhado que isso impossível Seu pai sabe disso tanto quanto qualquer um Não é que eu não confie nas armas Primeira ministra Não confio é nas pessoas Bom ponto Tô falando pra dar um top essa ai da mesa hein Não é? Acredite o martelo da Aurora Não vai ser reativado Bicho Um relatório sobre a evacuação do acampamento 2 Estão evacuando o acampamento 2? Por que? Está havendo atividade no cemitério próximo Chefe Carmine relatório Olha lá Olha lá O Carmine Morrendo Morreu Caralho É a maior piada do Gears Não tem como A gente vai chegar lá só pra ver o Carmine morrendo Isso é guerra A gente está perto Onde eu devo ir com a Kate? Portal principal Não deixem mais ninguém entrar Tá ligado que eu sou o oficial responsável aqui né E vamos ajudar o Carmine no centro da cidade Fala com meu dedo Caralho A senhora morada Como que isso ai está sendo atacado? É pelo buraco né velho Vê se supera isso irmão Buraco Carmine morreu quantas vezes? Todo jogo morreu um Carmine diferente Vamos ver o que está pegando aqui No tédico você não morreu nenhum Porque não tem Olha lá O nosso amigo O amigo do Zang Coltrane baby Se segura ai Se eu tiver que sair de voar Eu já tinha deixado alguém Fala 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 Tô aqui deitado com uma pistola A gente tá lá tirando agora Juvies do inferno, eu odeio suas coisas Por onde que tu faz lá aqui Matheus? Pega seu tempo aí cara Aqui né Vocês estão bem? Vocês estão bem, rapido Eu tô aqui uma porra de um Raven na minha cola Não tá tudo bem Tô descendo aí de alguma coisa Ajuda o maluco que tá doente aqui velho Ajuda o maluco aqui que tá doente Eu não consigo perceber Matheus também ajudou Ai Como que? Caraca, eu tô aqui deitado Eu tô deitado com uma pistola E você que morre velho Ah, o meu parceiro Não quer me reviver? Eu não consigo reviver Pô, tava tão boa a cinemática Mas ninguém morreu na cinemática A skill de reviver eu tenho que comprar ainda É, você fica olhando Eu morri Então Eu não posso só assinar com a mão pra você levantar no inferno Vamos lá Não vejo nada Tô paralisado Aguenta aí A gente tá preso aqui Já vamos Tem juves aqui em cima Merda tem aqui embaixo também Não deixem esses merda chegarem na gente Juves do inferno Eu odeio essas coisas Tudo bem aqui rapaziada Eu morri de novo Eu morri de novo Matheus não vai nem Ah não O Faz me ajudou Faz me aberto Eu tô segurando Neo, cadê você? Ajuda o maluco aqui que tá doente Tô indo mais rápido do possível Não senti vivência nisso Eu escuto o Zang Mas não tô vendo ele Porra velho, aqui no helicóptero aqui ó É só olhar pro helicóptero Ajuda o maluco que ele tá doente Eu vou embora Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô em pressa velho Tô só as minhas aqui ó Tem um que eu não tenho amigos Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Tô muito herói agora Agora seria uma boa hora também Ah, o Matheus tem que vir comigo Não adianta você sair correndo pro helicóptero Vai ajudar ele Matheus, eu tô de boa aqui velho Não dá né Matheus Tem que vir comigo banho Tá velho Pô, Anny Segura o botão pra segurar Pra durar Eu não tenho amigos, eu não tenho amigos Meu amigo sai correndo Eu acho que vai ficar vindo inimigo até a gente salvar o Zang Então né Ajuda ele então, eu me viro velho Fica difícil isso mesmo Eu também não vejo nada Tô paralisando Aguenta aí Com o céu Mas a gente tá preso aqui Já vamos Tem zumbis aqui em cima Certo Até aqui embaixo também Não deixem esse zumbis Ó, vamos juntinho hein Bonitão Ó, vou descer aqui Olha pra mim Descer Descer Tá comigo aqui J.D. Cool Vocês estão bem? Ah, caralho Estão bem? Eu tô com uma porra de um Raven na minha cola Estudado do bem Theo, cadê você? Calma Tô indo o mais rápido possível Não se sentir ver o meu carinho Tem que passar por aqui, Matheus Tem que passar por aqui, Matheus Tem que comer Tem que passar por aqui, Matheus Tem que passar por aqui, Matheus Tem que comer Pode ir lá, Matheus Pode ir lá, Matheus Eu sei, eu sei É que eu sei não, Grito O Jack tá fora de serviço Explodiu tudo aqui Eu já vi você Aguenta aí Ajuda o maluco que tá doente Ih, caralho Ok, brigado Manoel Lorto Foda-se, Manoel Lorto Eu tô morto aqui Foda-se Calma aí Calma aí que eu tô no corredor Que tem mil desses bichos aqui Ai, caralho Subou Sai, 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 sai Ajuda Não, não vai matar ele não Não vai matar ele não Ai, caralho Bicho matou Bicho matou Não tinha Não tinha nada pra apertar na tela, velho Nossa, velho Eu cheguei um Meio segundo depois que ele morreu Não tem como você não ser reto lá de cima Pior que não Tem que ir descendo de coisa Não se movem Estou paralisado Aguenta aí Com o céu A gente tá preso aqui Já vamos Tem Juves aqui em cima Mas é isso Se você vier comigo de conversa É depois Não deixem esses pedras chegarem na gente Juves do inferno Eu odeio essas coisas Eu vou passar dois por aqui Ah, eu vou passar dois por aqui J.D. Com Vocês estão bem? Estou bem Eu tô com uma porra de um Raven na minha cola Não Não dá tudo bem Nel Cadê você? Vem, não Ele não consegue descer por essa mesa Pior que não Vai ter que descer exatamente pelo caminho que eu fiz Pior que eu fiz Deixa eu respirar um pouco que o Pai está doido Vem comigo aqui A gente tem que descer lá Ah, vocês vão virar picadinho, parceiro Eu sei, eu sei Como é que eu vou desviar, Gol? Meu corpo tá preso Não tem botão apertar na tela Tá louco? Ah, só pode ser brincadeira Paz, como estamos? Aí, agora me segue aqui Ajuda o maluco rápido Oi, amigo Me ajuda Me ajuda Tá tudo bem, hein? Me ajuda logo Como é que ajuda você? Puta que cara aí E aí, bom? Tá espalhando Tira a gente daqui O que é que você faz aqui, velho? Tem um sincronismo de mãozinha em algum lugar pra você apertar o botão, velho Com certeza Deixa eu ver se tá aqui Vem o bicho aqui Vem o bicho aqui, velho Tira essa portaria daqui Esse foi o último Vem embora, pô Valeu Valeu Tira essa que tá aqui Tira essa que tá aqui Tira essa que tá aqui Faz pega a cu Tá bem, hein? Não Valeu Bom, foi uma bosta Olha, nosso Raven já era Pode pôr a gente em contato com o Carmine É, não vai dar moleque O rádio dele tá desligado Tá morto Tá bem? Tô vendo ele na área central Ainda está lutando Mas tem um monte de swarms Melhor correr A gente tá indo Vem embora, Delta Vamos sair daqui Pô, achei a luz da mulher na mesa mó legal Mas agora que eu vi que todo mundo tem aqui Achei bem merda Que isso Tem um balão na frente pra você Eu vi Falta mais um pra eu pegar Tem baleia Baleia Uma cara explorada Pronto O que é pra fazer aqui? Isso O que é isso? 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 O que é que trava tudo? Cara de doze, cara de doze, cara de doze, cara de doze Levanta aí, amiga O cara de revista O cara de revista jogando aí, aí Vamos play, hein Taca o flash nesse cara aí Não, você encarga Tô contigo, irmão Tudo limpo Caminhões de evacuação Sigam imediatamente pro centro Sucesso Lise, Delta falando Tem um Swarmack no acampamento Deixa o Pomponho longe Delta, aqui temos que pegar Delta Valtrinhas São mais rápido do que parece, capa Delta desligando Tem que subir aqui Ó, tem Lancer aqui Munição Opa, material conspiratório Tá pô, é o liro branco É verdade Há um foco de resistência dentro da comunidade Dos fundadores hoje Faremos uma denúncia Após o massacre do acampamento 2 Nós nos tornamos complacentes Graças a palavras vazias e concessões questionáveis Nós como cidadãos corremos o risco de perder de vista A razão pela qual nós fizemos ouvir aquele dia O acampamento 2 foi fundado com uma promessa Da garantia de que seus cidadãos teriam autonomia Para atender as necessidades da sua comunidade E direcionar seus próprios destinos Hoje estamos longe de ambas E os crimes daqueles que nos feriram continuam impunes Com uma legítima extensão de Nova Efira Estamos sempre orientados a adotar E manter as políticas ineficazes e limitadas Da Primeira Ministra E qualquer iniciativa contrária à agenda de Nova Efira É considerada conspiração A situação atual é insustentável Nos falaremos novamente em breve Há um bilhete em anexo escrito Leve isso à mesa da Primeira Ministra Enquanto antes Precisamos descobrir de onde isso está vindo Ok Olha o cumburo Acho que é aqui É, tem só a Lizzie que corre tanto assim Ele é nossa melhor motorista O problema é que ele é Ela sabe disso Fala Aqui embaixo de mim que tal Só vocês podem penar isso daí O outro robozinho não conseguiu segurar a arma E ele sempre conseguiu pegar um item Merda hein Eles vão entrar Não, primeiro Peguei Eu peguei, eu melhorei o... Não, tudo bem. Fazendo o que aqui? Minha memória. Fala IFT, boa noite. Valeu pela presença. O que é isso aqui? Sem problema soldado. Vamos nessa, Delta. Ah, ele pegou a componente. Ah, que bom que apareceu sim. É que ainda não estava dando. Desculpa pela bala perdida. Tem um maior trânsito aqui, velho. Os caras não deixaram andar, velho. Dá para abrir essa porta aqui. Posso frenetar esse bicho? Não, tá bom. Nossa senhora. Vocês vieram buscar a gente? Não, mas tem um combo aí vindo. Ela acha que vai dar tudo errado, gente. Toma cuidado lá, senhor. Positivo. Vamos nessa, Delta. Pega a outra lança daí. PCT de boas-vindas acampamento 2. Caro cidadão, em nome da coalizão tenho o privilégio de dar boas-vindas ao histórico acampamento 2. Posso garantir a você que sua vida dentro desses muros será segura e gratificante. Dá para ver. O acampamento 2 foi uma das primeiras comunidades da nova CGO construídas fora do refúgio que a nova Ifira. Ele comprova a tenacidade persistente e a força extraordinária da raça humana. Uma história da qual você e sua família agora fazem parte. Seu espírito intrépito de colonizador ajudará a fazer com que nossa coalizão prospere. Desejo de tudo o que há de melhor nas aventuras que ainda há onde vir. Atenciosamente, MinaDin, Primeira Ministria. Caraca, é uma grande da porra. Estou melhorando o meu stealth. Partiu? Partiu. Controle, manda refluxos! Existe essa fonte do braço! Ah, foda-se! Carmeiro! Nossa! Esquece! Controle! Caralho! Essa é a Carmeiro atual? Já resolvi aqui! Debiss! Temos que proteger essa rua! Caralho! Brabíssima! Caralho! Deixa eles lá com! Como dá para ajudar? Deber essa rua! Se não, a gente vai ficar preso! Beleza! Vocês ouviram! Vamos lá! Chama um Sniper aqui, assim. Entra que agora deu uma queda de FPS, monstro! Monstro! Entendido, Delta! Direcionando o fogo do Maia agora! Pela última vez, porra! Eu sou oficial responsável! Eu chamo os depósitos! Sim, senhor! Eu vou consertar! Caralho atrás do caminhão lá, hein? Tem dois! Tem dois! Atira dele! Calma, checa animal! Nossa, quem que tá dando gargal? Então esse é o seu arme, hein? Não me impressiona! Pô, essa Lisa é sinistra, velho! Essa é a Lisa! Tá dando gargal de sempre, meu! O cara tá vendo o desempenho do PC do nada! O cara vai começar a ver um review, meu! O cara virou um drone, meu! A gente tá aqui na guerra e o cara tá lá! Desempenho caiu em 5%! Mas parece que o meu computador está um pouco 5% mais quente do cara! Ai, caralho! Eita porra! Tem um cara de arco lá em cima, socorro! Já tô indo! Cara, essa Lisa, mano! Tem um casaco que essa mulher, velho! Tá vendo?! Ainda não! Certo! Ainda não! Esquecido com oligo deộnho! Ainda não! O que você vai atacar o adversário de jogar? Ah, pode me enviar motocicletos! Ah! Que isso vai esforar o sniper aqui! Tá na minha frente Tem muita coisa acontecendo cara Que isso? Todo dia esse bicho É Todo mundo no cover Bonitinho sobrevendo Sempre o suporte que morre Eu não sei como Ele é especial Ai meu Deus Lá vamos nós Caralho bicho Você é doida? Como dá pra ajudar? Libera essa rua Delta, senão a gente vai com a presa Beleza, vocês ouviram, mãos a obra É, deu um bombão enguiçado A gente precisa de repostos aqui Entendido Delta Direcionando um ponto pra ir agora Pela última vez Eu sou, eu sou oficial responsável Eu chamo os reforços Sim senhor, eu vou consertar Tô do sniper em cima do prédio Do lado esquerdo Eu sou do lado esquerdo? Tem um? Não, eu tô do lado esquerdo Ok, então sniper do lado esquerdo Ok, então sniper do lado esquerdo Então esse é o seu arme, hein? Não me impressione Tô no high ground aqui, rapaz Ninguém estraga meus caminhões Só eu posso fazer isso Caralho, é imortal Caralho, é imortal Caralho, é imortal Asimente O que você quer? Vou pegar o Snatcher Quem que é lá em cima? É o Anno Morreu O que isso? O bot ficou bugado e não conseguiu me salvar Você nem falou nada Desce um grito Estou levando muito nele Vocês estavam bem mais longe O bot ficou bugado Chega em 2 segundos ai para não ter que voltar ao começo Eu chego Eu vou voando pra ir Literalmente E lá vamos nós Oh shit Chego em logo aqui Nizi Caralho Bicho Você é doida Como dá para ajudar Libera essa rua Delta Senão a gente vai ficar preso Beleza, vocês ouviram, mãos a obra Tá bom, tá bom Você vai se acer Erd Tem um comboio enguiçado A gente precisa de reforços aqui Entendido Delta, direcionando um Fondor para ir agora Ei Pela última vez Pô Eu sou oficial reclamado Eu chamo os reclamados Sim senhor, eu vou consertar É vencer Tambuflagem salvamos Andri Fica no lugar que dá para a gente reviver Não é isso Não, só eu não estou destruindo ai Então esse é o Swank, hein? Não me impressione Ok Ok Granada de presença Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Ninguém estraga meus caminhões Só eu posso fazer isso Só Aguenta a firme Ok Ok Tô vendo que irá agora Acaba com eles J.D. seu Qondor está perto O que você quer? Manda Manda Tenente Titane Solicita sentinelas Ah É mesmo A caminho Manda um avião brabo ai Peraí! A minha marca de trás vai ficar sempre! Ah! Gordias! Proteja essa rua! O Bicho chegou já está esperando. Não podemos enviar serviços, caminhões, se não sobrar caminhão! Parece que o Roberto está aqui em cima. Morro! Ana, como ta vira de AWP? Acabou minhas balas de AWP, agora eu to de lança. Onde você ta? Eu to num carro verde, capitão. Tentando matar esse... Chegou um cara exclusivo ali. Ficou o AWP perdido e ganhou a cara. Ah, o robô tancou o tiro pro bicho. Ficou o sniper ali. Só falta um delta. Só falta esse bichinho aqui então. Tô dando sniper ali. E aí Matheus, pega um lança missil pra você. A rua ta livre, vamos reagrutar. Os caras com lança missil ai mano. A rua ta liberando, terraso estudão. Um Bowser. O rival também não tem rapido. Bicha chata. Vou sentar na parte de baixo dele que tem a barriguinha mole. Opapa, opa, não chega nonce. O bicho me maltratou. Sai de mim! Mandeira! Aonde está restaurada? Que grande cara no esquerdo aqui. Tá mais atrás. Tá tirando a barriguinha mole dele. Não deixa de atacarem! Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Oh meu Deus, não sai de mim. A barriguinha mole. Disparando! Oh, foca o golpe, foca o golpe. Opa! 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 Tem uma lança-ovo aqui. Que? Lazy, você tá pronto? Não, sim. Tem munição de lancer aqui. Tem munição de lancer aqui. Eles estão escondidos com os civis dentro da torre. Não vão aguentar se não chegarem logo. Como é que tá sua munição de lancer aí, Andy? Tô com 380. Tem munição aí do lado do caminhão e tem aqui, ó. Tem munição aí do lado do caminhão e tem aqui, ó. O portão é ao lado dos degraus. Beleza, vocês ouviram. Vamos nessa! Para! Aqui. Ai, tá brabo agora. Dá umas ideias. Deixa comigo. Acilicar mais sem equipamento. Ok. E minha filha, qual o problema? Acabei sentindo no caminhão, ó. Será que tem... Ajuda o que você quer, minha filha. Tem carburador, será? Acho que é... Pera aí, aqui. Portão aqui, ó. Vamos, por aqui. Ajuda. Ai, tá com um lança-uva aqui atrás. O que é isso, meu? Um cemitério. O que é isso? Olha o pai. Tá bom. Vai, Itel. Você vai ficar bem. Olha só, você pode não ver problema em atacar gente inocente, mas eu vejo. Comédia. Inocentes, é. Inocentes. Pessoas jogando bomba são inocentes. Que bom que me avisou. Vocês dois, pare com isso. Ele começou... Vou... Tch. Não é de creating boa, só que eu deixo até o 12D. O que é isso... Um de nós conseguiu manter os DBs sob controle. O que aconteceu? Identificamos um elemento insurgente e eliminamos ele. Não. Você abriu fogo no meio do protesto! Todo rebonho precisa de abates. Eu não gosto dessa voz do Kuo, a voz original dele é perfeita Por que que eu tô com... Olha o que passou, passou. O foco agora é terminar essa evacuação Não, é porque vocês não vão fazer esse comentário aqui, deixa eu te falar Tá muito doido O centro é ali, bem em frente O Carmine tá bem ferrado Se eu explicasse aqui ia ficar... Tá, então a Liz não é o Carmine, achei que era... O Carmine tá... sei lá O SWARM tá batendo nossos pôndor Acosto que esse SWARM tiveram a derrubar o Wend Eita problema Eita problema Por que é nóis É isso Não Lá vem Vai com a pôr Acaba com ele Bum Eu vou dizer uma coisa Bum Pô 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 O nome dela é Liz e Carmine? Não, é proibido ter dois Carmines no jogo Pô Colocaram dois porque um vai morrer então Só pra manter um vivo, colocaram dois, aí tá suave, mata um e ninguém sente falta Pera aí, se ele parar lá, tem coisa aqui Nossa, tem um... não tem nada aqui não Opa, gigantesco Nossa, Colossus de Sera Capítulo 3 Malevolência monstruosa As areias carmezinhas de Vazgar, as planícies ondulantes de Tyrus Uma grande variedade de criaturas estranhas, às vezes ferozes, passou no teste evolutivo do tempo Algumas se desenvolvendo até atingir proporções extraordinárias Uma dessas bestas lendárias, talvez a mais notória, é a Hiftworm Nativa de Tyrus, e responsável pela destruição de várias grandes cidades da CGO Após a eliminação pelo exército da CGO, a carcaça do Hiftworm se transformou em algo como um esqueleto de baleia terrestre Assim, é esperado que ela anda ainda no núcleo ecossistema ao seu redor por décadas Apesar de muitos estudos inconclusivos, a origem do Hiftworm e seu histórico evolutivo permanecem envoltos em mistério Contudo, alguns cientistas recentemente voltaram suas atenções à região de Vazgar Onde lendas de uma criatura notoriamente similar renovaram o interesse acadêmico no assunto Que legal que eu sei que vai ter combate com o meu personagem camuflo Que legal que eu sei que vai ter combate com o meu personagem camuflo Vão, parece que o Carmine está naquela torre com os civis Vamos mostrar para esses civis como é que faz Limpar! Foi Agora sim Vamos ver o rei invisível, legal melhoria de camuflagem eu posso hackear esse robô e tirar ele? acho que não, né? tem um mega robô parado aqui me ajuda aqui continua derrubando eles eu quero ter sumido, deixa eu ver se eu vai que eu sei lançando granada de fragmentação quem ta aqui na frente é a maquina eu acho é o Cole e o Faça ai vamos dar uma travada no tiro de sniper que eu andei deu agora tem munições doce se vocês quiserem vão querer munições doce não, não gosto não tem munição aqui então aproveita os novos Lancers do Bird positivo, você protege os civis a gente resolve por aqui aqui ó, caixa aqui, vermelho porra, Lancers que lançam granadas onde o verde arranja tempo pra isso aqui, pegue enquanto ta quei em fim ah esse é o Lancer 3.0 será? vamos ver lancer lança granadas e agora isso? eles tão vindo! beleza Delta, vamo atacar testar essa bagaça ai não, não posso roubar esse robôzão e controlar ai humm até bem que você não é um hacker mesmo é uma família sim todo carmai é uma família família que já teve mais mortos no Gear família que já teve mais mortos no Gear não sei como essa família existe por causa disso não sei como essa família existe eu tenho um cara eu tenho um cara E como é que eu tiro a granada dessa porra? Ah sim NOÇA Caraca O que eu não fui... Ahn... Heavy vindo lá, afinal É... Percebi Por que eu não podia atirar lá? O que eu tô arrancado? Onde eu tô arrancado? Perto do bichão grande Meu missil não sai, velho Que porra é essa? Eles estão chegando pela esquerda Lógico, o lado... A merda são ruins Moleque, ainda tem uns condors Que repostos você precisa? Shepard Beleza, estão indo com tudo Opa Opa Chegando Shepard Papapapá Tem cara de doze que atrás Cuidado Esse é meu tipo de ferro Nossa, fodeu muito Tá acabando pra caralho Que porra é essa? Fodeu muito, fodeu muito, fodeu muito Eu tô indo pra sair atirando, fodeu Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Boa 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 Ah, eu posso ter vindo a camuflada então Você quer parar com o 3? Não vai rolar! Vem cá, bote, bote! Eita pô, ela não matou não! Uff! Salvei no ult! Foi o MV, peguei a arma! Eu e minha sorte Mas ele tava sendo montado pelo cara Ah, ele ia dar um grito, tá? Ele tá mutado, eu acho Nossa, eu tô falando uma hora mutado, velho Eu vou desesperado aqui Segura aí, Matheus Atira na perna só que finaliza Atira na perna só que finaliza Eu não miro Eu não tenho muito uma mira Eu caí, eu caí muito aliás Cai aqui também Morreu O bicho encostou em mim Mas você tá no meio de 5 bichos Então, quando eu cheguei ali tinha 1 Só que nasceu 5 Tem que eles tão saindo dali, né? Notícia... Como você usou essa granada, eu não faço ideia Eu consegui usar uma vez e não saio de novo Apertei o botão no ponto de serra Ah, tem que segurar Ah, tem que segurar Eu expliquei isso mutado aí, eu achei que você tinha entendido Bom trabalho Delta, é isso aí Nossa, eu não tô dentro daqui Valeu Delta Mas tem mais uns desgraçados chegando Nossos suprimentos estão por aí Então aproveitam os novos alancers Dá pra virar essa coisa Pois é Dá, dá pra virar um pouco Opa, o que tem aí? Porra, lancers que lançam granadas Onde o Berg arranja tempo pra isso? Aqui, pegue enquanto... Eles tão vindo! Beleza Delta, vamos atacar! Então, spike é esquema nós ficar daqui de cima mesmo, né? É, né? Eu não tô levando a punição pra isso Sem sacrifício Tem torreta do lado direito aqui desse morro É, não dá pra usar Não? Ah, se você estiver falando da mesma torreta aqui, é? Esse aqui, ó É, então, não vira mais pistas É, mas eu uso desse lado aqui É, se vier alguém É, se vier alguém É, uma galera ali embaixo ali Ah, vou ter que tacar um misto Que bom, foda-se Qual munição? Não, essa arma usa explosivo Ou a azul? É, munição normal E a habilidade dela é três explosivos Que isso, porra Ah, não tem Não Não tem Não tem Eu só vi E, foi Tão levantando muita munição pra aí Tôfando a cara Tão foda-se Tão foda-se Tão foda-se GRANADA! Puta merda, tão ruim! Não, eu subi na rampa da... Na esquerda Vem, que pra mim tava daqui ali Beleza, tão indo com tudo Jogo, tira o menu das armas da minha frente, socorro Tão devido Tão devido Tão devido Eu apertei pra escolher o reforço Com o meu negócio das armas abertas E agora não quero chegar da vela Nossa, e agora? Não, eu consegui atirar, mas Tá na tela aqui É, aperte start Joguei uma boss Cara de dois se aproximando Cara de dois se aproximando Fogos, fogos, fogos Eu dos lados também Da vontade de ir finalizar Vai esquerda, vai esquerda O cara ajudou um maluco arrastejando O O que é isso? 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 Caralho! Nice! Sai daí, Matheus! Volta pra cima, volta pra cima! Nossa, passou um cheiro de força! Tá... Tem mais arrumadinho vindo Eu acho que tem fogo amigo sim Provavelmente Uma das granadas que vocês jogaram daí quase me matou Ah, o bicho tem granada no corpo Eu vi você explodir nos lados dele Eu não taquei granada O bicho tem duas granadas no ombro Você tava do lado dele quando ele explodiu Ah, você tá rastejando aí Eles tão chegando pela direita Ah, se vier pela direita vai tomar da torreta Quer gravar isso? Jogando na torreta? Pode jogar Não, pode ir, eu uso a torreta várias vezes Ontem a gente estupou no molde do Warner Até... 4, 3, 4 da manhã Munição Vou lá estourar PM O homem da torreta vai morrer Vou sair daqui Estourei lá, reforrei Chegou o cara de doido aqui dentro O cara da torreta tá falhando O cara da torreta entrou em choque De tanto dano que ele tomou Pode voltar agora O cara que tá flanqueando a gente nas costas Pô, 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 pô Super aqueceu o... Discutar o cara aqui bonito Vai ficar difícil só o cara da torreta Calma velho, tô dando suco na cara do mal Eu tô ajudando só que eu... Tô meio divertido aqui velho Toma, toma Tá muito quente Uh! Tudo bem? Tá meio difícil, não vou muito não Anny, eu tô aquentinando por fora Não é o suficiente Tipo Granada de fragmentação Ah, o cara da doze... Aqui ó, pega essa O que é o cara que tá atacando meu granada? E eu e os bot E eu e os bot Deixa eu esperar aqui, deixa eu ter um ângulo melhor velho Pegar os caras que tá atrás aqui ó O cara da doze vindo aí velho Toca nele Ó o meu torreta... Toma, 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 toma Achei que ia precisar Não se metirem aí Não se metirem aí Ah tá, defender foda-se Não se metirem aí Não se metirem aí Tem um cara da doze lá Tá esse Meu Deus Chegou o bichinho mole, chegou Toca no barriguinha mole Ó Toma, 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 toma Continua, Matheus Fazendo excelente trabalho Nossa senhora Tá quase Tira no barriguinha Vou, 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 vou Acabou as balas Acabou as balas Morra Acaba as balas, ela só aquece É, eu sei Falei errado Tem outro Cadê o outro, barriguinho Que caiu ali Matheus solo por ele, caiu Eu vou lá Matheus morreu Puta que pariu Puta que pariu Matheus velho Não é possível Tem sete pessoas ali em cima O que você tá fazendo lá embaixo Aqui não tem ninguém velho Não é possível Um negócio desse mano Defenda Não é possível Você vai se avistar Nossa velho Entra de gente Identificado Eu sou parte de boa aqui Pra mais de cima Ai cacete, super aqueceu Meu personagem nem pulava de tão alto Alvo a batida Alvo a batida Alvo a batida Matheus Matheus, você não consegue controlar a torreta Não Joelha aí malandro Pô, pô, pô A batida O bitch Já tá Tchau O� Na esquerda só agora Já era, virou pó, aqui o jogador na direita Calma ficar voltando as balas Qualquer um deles pode ficar ajoelhadinho assim Qualquer um deles pode ficar nocauteado assim Pode Os grandão não Cada dois na direita Agora é os bichos, hein Fica aqui, mano Tô chegando na barriguinha Fica atrás de mim aqui na torreta que eu sei Tá tirando em meio, cara Nossa, a torreta dá muito dano, né Pô, pô, pô Dá a cara aí, mano Não, ele foi O cara tá em cima da torreta aí Ele pulou aqui Alguém me ajuda aqui Bate, me ajuda Nossa, eu caí de novo Que perfeito Cada dois Tô querendo Eita, pô, eu caí também Nossa, eu caí também isso, meu Deus Cada dois não tá dando só tapa aqui, velho Ai Ai Ai, eu tenho o dash pro lado E é incrível Tá na cara da torreta O robô tá com problema, rapaziada Literalmente O robô tá com problema, rapaziada Literalmente Ixi, arrepunto Caraca, velho Caraca, velho Ai, que merda aconteceu com o Snatcher Que a gente tava seguindo Vou ficar com essa Lancer nova Que isso, é estranho, velho Ah, meu Deus Alô, cara da torreta Não dá, não dá, não alcança Cara, acho que ele vai vir aqui Sinto-lhe dizer que a torreta não é um amigo nosso Ele vai vir aqui Eu tô atrás da perna do cara A torreta não vai ajudar a gente Se ele fosse... Nossa, quem tá uma chicotada aí? Não se preocupa Tô contigo Acerto o barriguinha mole Nossa, eu vou snipar ele De barriguinha mole aí Pode vir, coisa feia Passa o dedo, dedo Tem explosivo ainda na Lancer? Tem um maquinho onde eu tô vendo Errei Errei Tem um maquinho O cara da torreta agora? Não, ainda não Tem caixa de munição aqui Nossa Nossa, o bicho tá muito perto Eu tô... Tô dando bastante dano de sniper Ai Morreu Caralho Ai que volte nesse bicho Por favor, velho Você escutou esse barulhinho dele? Pior que... Pior que... Pior que eu tava no cover Só foi boom É óbvio que o David disse fogo amigo, né? Explodiu a granada no pé dele, velho Beleza, agora acho que acabou Pronto Pronto Aí Que merda aconteceu com o Snatcher que a gente tava seguindo? Ah, você tinha que pedir Pra trás Essa merda não vai lindulir Não mesmo Ah Eu tava camuflado Andando e ele conseguiu acertar em mim É meio roubado Se eu tô fazendo barulhinhos estranhos Fico escondido Que bicho Vem você hein? Eu tô em choque Ah, ah Eu tô contra Aonde você dá um D É aqui pro lado Beleza 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 Não Pode ir, vai também Passa aqui dentro Que medo Capes É explosivo no Ilarga Deixa eu ver se eu não alcança Cometo a recarregar Tá vindo aqui, olha seu porco Ah não, o cara da torreta vai ter que entrar em perto O cara da torreta tá atirando no rabo Baixa Ele tá muito quente Ele tá muito quente É um piso na gola Tô vendo só o rabo dele, tô atirando no rabo Por que você não iria morrer? Por que você não iria? Por que você não iria? Por que você não morrer? Por que você não iria? O rabo da... Nossa Ah, acho que eu vi que eu vi que cadê você Ah, agora você tá na mira do cara da torreta Não, só no robô Só no robô Beleza Snéfer abatido Carvalho 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 Entendido Delta Estamos indo Vamos fazer outra brincadeira dessa não, se possível Por favor da próxima vez que o encorchador Minotauros Precisa ir pros minotauros Depressos Não levem bagagens ou itens pessoais Travou pra caralho Eita porra Carmine Nossa Você salvou muita gente hoje, sargento Ha ha O matador de grubs está de volta Matador de grubs ou de swarms, tanto faz Se não me engano o Clayton Carmine é do Gears of War 3 É o único que sai ao vivo E agora preciso voltar a ficar de pé Por ele estar velho imagino que seja ele Estava ficando preocupado Não fez mais contato Clip E esses caras me tiraram de um pepino Já te devo duas fênixs É Ele sobreviveu no trem Eu preciso sobreviver nesse Tudo no Carmine Quer ver? Tudo no Carmine Ah não Tudo no robô O robô não está bem não Hackad Caramba Homem Corre Corre bai Corre Corre Sefuleu mate Ficou por ultimo Alto Vamo pousar para a descenação Não Vamos dar um parado aqui Seguro Toma Nossa Elicóptero é ao meio de transporte e menos segura em Gears of War 2 Ah, eu tô saindo correndo, eu não quero nem saber O jogo virou Tô com propícia uma bala, mas não deve